Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e hoje eu vim responder para vocês uma tag. Quem me indicou foi a Babilorentes e foi ela também quem traduziu essa tag do canal TORS Book Reviews. O nome original da tag é The Elements Book Cover e ela traduziu para a tag dos quatro elementos. Ela consiste em você encontrar diversos livros cujas capas tenham alguma coisa relacionada aos quatro elementos, sendo que tem alguns critérios para que a gente possa fazer essa busca. Começando então com o elemento água, o primeiro livro a ser encontrado deve ter alguma coisa relacionada à água em sua capa. E a minha escolha foi Deusa do Mar da PCCast, é o primeiro livro da série Goddess, eu adoro essa série. Em cada um dos livros a PCCast reconta uma mitologia diferente, nesse caso ela reconta a mitologia da Undina e o legal da série também é que em todos os livros ela ressalta o sagrado feminino, o poder feminino. Como vocês podem ver, aqui no fundo então tem a água, aqui tem o rosto de uma mulher submersa e quem quiser saber mais minha opinião tem resenha do livro no blog. Ainda ligado ao elemento água, o próximo livro a ser encontrado deve ser um livro que tem a cor azul. E eu escolhi A Culpa é das Estrelas, do John Green. Amei o livro. É um livro que é engraçado e é triste ao mesmo tempo. É um livro que é tocante, é gostoso de ser lido. Foi outro livro que eu adorei. E pra ele eu fiz vídeo resenha, que eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Próximo elemento é o elemento fogo. E o primeiro livro a ser encontrado desse elemento deve ter alguma coisa relacionada ao fogo na capa. Eu escolhi o livro Divergente, que tem o fogo aqui. Ainda não li Insurgente, que é a continuação. Eu também gostei bastante do livro, principalmente porque ele fluiu bem rápido. A única coisa de ruim dele é que eu achei a história toda muito vaga, então eu fiquei com muitos pontos de interrogação. De qualquer forma, foi uma leitura muito boa de ser feita. Quem quiser saber mais opinião, também tem resenha sobre ele no blog. E confiram também, porque essa semana foi liberado o teaser do filme de Divergente. Também relacionado ao elemento fogo, o próximo livro a ser encontrado deve ter a cor vermelha na capa. E eu escolhi Aonde Quer Que Eu Vá, da Cintia França. É um romance nacional. Adorei o livro. Quem gosta dos livros da Emily Giffen, certamente vai gostar da escrita da Cintia França. Porque me lembra bastante os livros da Emily. Eu já comentei isso, inclusive com a própria Cintia França. E ela já me disse também que, como eu, ela é uma admiradora da autora. Então, provavelmente ela tem, sim, algumas influências dela. O livro, então, é um romance. Conta a história da Milena, que ela já é casada, já tem seus filhos. E certo dia ela descobre que o conto de fadas que ela vive não é, assim, tão perfeito. E ela acaba tendo que repensar várias coisas sobre a vida dela, o relacionamento dela. Enfim, eu recomendo bastante o livro. Próximo elemento, o elemento Terra. E o primeiro livro a ser encontrado, então deve ter alguma coisa Terra relacionada à capa. Eu escolhi o livro A Garota Que Perseguiu a Lua. Eu sou apaixonada por essa capa, ainda não li o livro, infelizmente. E eu escolhi, então, por causa do chão. Então, tem bastante folhas. Atrás também tem as árvores. Então, eu achei que tem bastante coisa do elemento Terra aqui. Espero fazer a leitura em breve. Próximo livro do elemento Terra deveria ter a cor verde na capa. E eu escolhi o Corcunda de Notre Dame, do Vitor Hugo, que eu também ainda não li. Que eu pretendo também ler assim que possível. Porque é uma leitura que eu tenho bastante curiosidade para fazer. O último elemento é o elemento Ar. Como nos outros casos, o primeiro livro a ser escolhido também deve ter algo. O elemento Ar na capa. E eu escolhi o meu mais novo queridinho, que é Todo Dia, do David Leviton. Tem resenha sobre ele no blog. Amei completamente esse livro. Eu acho que foi um dos melhores livros que eu li no ano, se não o melhor. O livro é extremamente intenso. Ele tem diálogos inteligentes, frases impactantes. Tanto que eu marquei completamente de quotes. Eu achei a história linda. Achei a história original, criativa. Alguns pontos dela ficaram, sim, em aberto. Mas, ainda assim, isso não mudou em nada o quanto esse livro me impactou. O quanto ele mexeu comigo. Foi um daqueles livros, assim, eu acho que foi o livro que eu mais devo ter chorado enquanto eu lia. Porque, no final dele, eu terminei o livro aos prantos. Eu precisei fechar o livro e ainda ficar uns 5 minutos em silêncio, sem contato com nada. Porque eu não conseguia parar de chorar. Então, o livro mexeu demais mesmo comigo. Eu recomendo muito. Quem quiser saber mais detalhes, leia a minha resenha. Acionado ao Elemento Ar, então, o próximo livro a ser escolhido deveria ser um livro com a capa branca. E eu escolhi, então, qual o seu número. Que é um chiquilite hilário. Tem a resenha do livro na telona. Então, tem a resenha dele comparada ao filme. O filme, ele é bastante diferente do livro. Ainda assim, o filme também é muito divertido. E se você conseguir assistir ao filme, isolado do livro, sem esperar que os acontecimentos do livro aconteçam no filme, você vai se divertir, você vai gostar. Caso você fique esperando ver tudo o que acontece aqui no filme, você vai se decepcionar. Então, eu recomendo que o filme seja visto sem expectativa dos acontecimentos do livro. Ele tem muitos acontecimentos diferentes do filme, então, realmente, vale a pena ler. Por fim, tinha um livro bônus pra ser encontrado, que não era obrigatório procurar, mas é um livro que deveria ter as quatro cores mencionadas nos outros livros. Então, vermelho, verde, azul e branco. E o livro que eu escolhi foi A Rainha da Fofoca Fisgada, que tem, então, as cores vermelho, aqui no canto, verde, azul e branco. Eu li esse livro nesse final de semana. É o que fecha a trilogia da Rainha da Fofoca. Eu adoro essa trilogia. Na minha opinião, é a melhor série de chiquelites adultos da Meg Cabot. Os livros não só são muito engraçados, como a história dá uma reviravolta completa. Então, foi o fato dele ter me surpreendido tanto, além de ter me divertido, que me marcou. O primeiro livro, A Rainha da Fofoca, ele pode ser lido sem que você leia os demais. Ele tem começo, meio e fim, satisfaz completamente, você não fica... Ele não deixa aquela expectativa de preciso da continuação. Porém, se você ler dessa maneira, vai ser só mais um chiquelite, apesar de ser um chiquelite muito engraçado, porque pra mim o primeiro livro é o mais engraçado, e acho que foi o que eu mais gostei. E se você lê o segundo livro, você vai precisar ler a continuação. Não tem como você parar no segundo. Você lê o segundo, então você tem que ir até o fim. E você só vai ter noção da dimensão que a história toma se você ler o segundo e o terceiro livro. Então, o primeiro livro dá pra ser lido isolado, mas você só vai conseguir enxergar toda a série lendo os três livros. A Meg desenvolveu muito mais depois disso. Acabei falando demais sobre ele, mas tem resenha sobre ele no blog, postei essa semana, inclusive. Quem quiser mais detalhes, pra ler tanto essa quanto a dos livros anteriores, é só acessar. É só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou indicar ninguém. Quem quiser, fique livre pra fazer. Só não esqueça de dar os créditos pra Babi e pro Tor's Book Reviews. E é isso, Babi, muito obrigada por ter me indicado. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho